Até Gênesis capítulo 28, a vida de Jacó foi ouvir assim, ó O Deus que a gente serve é o Deus de Abraão e de Isaac O Deus que a gente serve é o Deus de Abraão e de Isaac Quando chegou em Gênesis capítulo 28, Jacó está deitado Vê se você entende isso Jacó está deitado, colocou a cabeça sobre uma pedra como travesseiro Ele vê uma escada que vai da terra até o céu Os anjos subindo, os anjos descendo No topo da escada está o Senhor E a voz que está lá sai assim Eu sou o Deus de teu pai E agora, o teu Deus A partir de Gênesis 28 Não é Deus de Abraão e de Isaac É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó